O Euro NCAP faculta aos consumidores e condutores avaliação realística e independente sobre o desempenho de segurança de alguns dos veículos mais vendidos na Europa. Criado em 1997, é atualmente apoiado por 7 Estados Europeus, Comissão Europeia e diversas organizações automóveis e de consumidores. O Euro NCAP rapidamente se tornou num catalisador da melhoria dos sistemas de segurança implementados pelos construtores automóvel. Os testes de embate realizados pelo Euro NCAP, cujos resultados os construtores usam com publicidade aos seus veículos, mostram-nos como difícil é criar veículos seguros à medida que aumentamos a velocidade. O teste de embate frontal é realizado a 64 km hora. Apenas a 64 km hora. Quando um veículo atinge 5 estrelas neste teste, significa que ele é seguro para os ocupantes, caso estes usem corretamente os sistemas de retenção. O problema é que muitas colisões ocorrem a velocidades muito superiores, gerando enormes quantidades de energia para serem absorvidas pela estrutura do veículo e pelo corpo dos ocupantes. Música 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 Se inscreva. Se inscreva.